Música Quero respeito Um, seis, quatro Música A que se respeita O saber que é popular A que se conhecer O educando em seu viver A que se incluir Toda a população A que se enfrentar E acabar com a explosão A que se debater E sempre dialogar A que se entender Que é possível A que se explicar Educar não é doutrinar Paulo Freire ensinou Educar é politizar Vamos cantar Vamos cantar E aprender E aprender Com a educação São cidadãs E nos faça E nos faça viver A gente quer discutir A gente quer discutir Dessa escola Respeito E isso nela Não rola Essa escola Sem partido É um nó É uma escola De um partido Só Essa escola Não vou deixar que a ditadura Volte Volte Essa escola Sem partido É golpe Não vou deixar que a ditadura Volte Vamos cantar E aprender E aprender A educação São cidadãs E nos faça viver Vamos cantar Vamos cantar E aprender Vamos cantar São cidadãs São cidadãs E nos faça viver